Fala pessoal, tamo de volta aqui com o EFootball 2023, versão de mobile aqui no canal, no vídeo de hoje bora aí fazer algumas partidas aqui na terceira divisão, vamos ver se vamos trombar algum hacker por aqui e no vídeo de hoje o time que eu vou tá jogando vai ser este daqui, tá? Eu optei mais pros jogadores que estão bem nessa semana, e aí muitos jogadores com avaliação A, B, tá o Bale aqui, já já eu explico pra você o porquê o Bale tá aqui, tá? Meu banco vai ser este daqui, beleza? Então eu tô me baseando bastante em algum estilo de jogo que eu faço também na versão de console, tá bom? E esse Oziren, hein? Eu não tinha testado ele no console, testei aqui no mobile, e é uma carta muito boa, mano, muito boa, cabeceia bem e tal, eu vou utilizar ele mais vezes, talvez ele apareça aí em alguma versão lá no console, mas, cara, gostei muito, gostei muito do Oziren, você curtiu a carta do Oziren? Comenta aqui embaixo pra gente Nedved, chegou, toda quinta-feira fazemos lives aqui no canal, né, no período da tarde, e aí nessa campanha, gastei 350 reais, tirei porca de nenhuma, somente o Nedved aqui na versão de mobile, tá bom? E aí o Nedved chegou, já evoluí ele no máximo, tá? Porém o Nedved é um jogador de ponta, né? Eu queria muito que o Nedved fosse um jogador aí melhor de lateral móvel, né? Eu queria muito que ele fosse mais um meia-versátil, nosso, o Nedved fosse um oqueçador, ou o Amador Criati, o Amador Criati não gosta, né? Mas, sei lá, um jogador mais de meio campo, né? Seria melhorzinho, seria mais legal, seria mais legal, né? E tá aí, ó, o Nedved segue assim, ó, a resistência dele é absurda, né? O bicho não cansa nunca, né? E tem um chute bom, eu queria muito tirar ele, né? Além dele, eu queria o Davids e talvez o Ronaldinho também, né? Mas o Davids eu queria muito tirar ele também, mas veio o Nedved, tá aí. Então, vamos aí jogar com o Nedved, inclusive, ele estreou jogando contra vocês na live de quinta, eu sempre jogo contra o pessoal, né? E por que o Bayo tá aqui, AF? Porque o contrato do Salah acabou, eu preciso renovar o contrato do Salah e eu estou jogando com ala. Eu tenho um contrato, tá? Depois eu tento renovar aqui. Eu tento jogar com ala, eu prefiro jogar com ala ou lateral móvel. E aí, nessa semana, e canhoto, e canhoto. E ninguém tá bom pra jogar ali na posição, mano. Pô, é bom o Neymar pra jogar e tal, ele é bom. Mas, ao mesmo tempo, não é tudo isso pra mim, né? Eu gosto do Ney, talvez ele pode aparecer sim, né? Ó, podemos usar o Ney aqui. Mas eu prefiro jogar com canhoto. É preferência minha, tá? Eu prefiro jogar com canhoto. E se o Ney fosse ala, pra mim, seria talvez um pouco melhor. E esse DG, hein? Esse DG tá absurdo de apelão, cara. É uma das melhores versões de goleiro do jogo. Tá muito bom. Então, vai jogar. Tá numa semana boa. De Lich ali também tá. Tem o Rudiger e o Pavard. E aquele Camavinga, os dois são laterais defensivos, tá? E aí tem o Kimmich como orquestrador, o Fabinho como primeiro volante. O banco tem um jogador de infiltração, né? Tem o Haaland aqui no banco também. Deixei o De Bruyne, esse de infiltração. Tem o orquestrador, dois Pazaga aqui, tá? E aí, o nosso querido Mané, numa semana boa aí, né? Ele atua como ala produtivo. E eu, particularmente, gosto muito desse tipo de jogo aí. Então, esse é o time que eu vou testar nesse vídeo aqui. Vocês podem deixar sugestão aí pro AF Moscando. Foi o Ney pra jogar, mano. Não sei o quê, pá. Tem o Messi aqui. O Messi também não é de ala, né? Então, mas só lá talvez eu renovo o contra dele e ele volta aí pro time, tá bom? Enfim, deixa um comentário aí. Ó, o Rafael Leão também tá semana ruim, né? Então, o Kaká queria muito voltar. Tem o Vini Júnior, mas eu queria um canhoto ali. O que eu queria era um canhoto, né? E por isso o Beio tá jogando. O Beio é um ídolo aqui do time, né? Essa formação, eu acho que não tem mais no jogo. Eu peguei ela aí usando... Vendo nos vídeos dos moleques, né? Do King, do Ítalo. E eu nem sei de que time é essa formação, irmão. E faz sempre que eu peguei. Acho que nem está mais no jogo. Então, nem adianta perguntar, beleza? O uniforme que eu tô utilizando é o uniforme do Esparta Rotterdam, time da Holanda. Olha, vamos lá procurar o nosso primeiro adversário de hoje. Dei o recado todinho pra vocês aí já. A ideia todinha foi passada pra vocês. Vambora, então. Vamos lá. Terceira divisão. Olha, vamos lá. Deixa eu ver aqui o time. Ó, veio acertado bem. Tô com o banco. Beleza, beleza. Deixa eu ver o time do adversário. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caramba. Caramba. Olha essa máquina. Olha essa máquina. Vambora. Irmão, é um time maço. É um time maço. Se você tirou o Ronaldinho, você conseguiu tirar o Ronaldinho? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aliás, deixa o seu like no vídeo aí, que é muito importante, tá? Ajuda demais aqui o nosso trampo. Deixa o seu like no vídeo aí, que já ajuda demais aqui o nosso trabalho, tá bom? E vamos lá, mano. Vamos nessa. Ali vem. Ai, doença. Sai, doença. Vai estar, tá, moleque? Oh, doença. Credo. Credo. Com um futebolista desta magnitude, já nada me sorprende. É outro exemplo, outra muestra de o determinante que é. Literalmente, madrugou a todos. Chuta e sai logo, mano. Vamos. Os e rei. Vamos. Os e rei. Tá lá. Vamos. O Edson. Investidor. Ah, mano, que cofre. Ai, que cofre. Ai, esse cara é muito mentiroso. O salazinho dele, ó, tá lisinho. Olha o Lewandowski, velho. Caramba. Olha esse Lewandowski. Olha esse Lewandowski. A bola na área. Meu Deus. Eu vou enfartada no começo aqui. Bom som. Desculpa. Desculpa. É, ficou no empate. Caramba, aquela bola do som. Eu ramelei, né? Bedeci, mereci o empate mesmo. Ramelei, tive um lance muito bom com o som. Um jogo, uma partida muito tensa. E o time do cara, muito forte, cara. No mobile. Claro, eu tenho muitas limitações no meu comando também, né? Mas... Quem influencia, influencia, hein? O time muito forte. Muito forte mesmo do cara. É isso. Vamos lá. Começou tenso o primeiro jogo lá, hein, mano? Vamos ver o time do... Nossa senhora. Aquele Cruyff ali. Cruyff, 101 de overall. Meu Deus do céu. Vamos ver o banco. É que no mobile eu esqueço. Dá pra ver o banco, né? Olha, vamos lá. Meio que eu ruim. Preciso de um canhoto, hein? Bora. Primeiro jogo começou pegando fogo. Agora vamos ver isso daí como é que vai ser, mano. Vamos lá. Lembra que no mobile eu jogo no controle, tá? No emulador. Como podem ver, temos um cenário perfeito para este encontro. Vai aprender a mudar o nome do formio dele. Vamos, Som. Camilo já. Vambora, vambora, vambora. Subiu o time todinho. Você pode... Tocar ali pra alguém chutar pro gol, né, velho? Embaixo. Kimmich. Tapinha, Kimmich. 11. Ei, vamos! Cozzy, hein? 1x0. Peço de todo o time e posso fazer nada. Vamos! Aí está o autor. Valeu, Kimmich. É esse passe que o Som tinha que acertar lá no começo da partida, né? Bom, bom. Roubado. Cozzy, hein? Aqui mesmo, vai! Ah, vai que ia, né, cara? Vai que ia! Pegou. Preciso matar esse jogo. Preciso matar esse jogo, time. Versão de jogo. Deu certo essa forçação de barra. Meiozamento. Essa bola perigosa. Tira! Não! Meu Deus do céu! Tira! Vamos, time! Tira! Ninguém. Vai esse jogo logo, time. Mata esse jogo! Vamos, time! 2x0! Ele sobe muito, time. É perigoso. Os mal que é kamikaze. Esse é o momento ideal para apretar e forçar errores. Se jogam com inteligência, podem sentenciar a partida. Nossa! Caramba! Esse jogo é doidão, velho. Vambora. Troif, caramba. Se jogou na bola, conseguiu cabecear. Não consegui evitar, não consegui evitar. Perigoso. 67 minutos ainda. Vamos, time! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Nossa! Que passe, hein? Haaland, faz o seu! Nossa! Nossa! Incrível o que se perdeu! Se convertia, assegurava o partido. Bens passos, cortos ao pé! Que pelota lhe puso! Ai! Não, 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 não! No final, não! No final, não! Vamos, time! Vamos! Para acabar com o jogo, vamos! Põe para correr! Para acabar com o jogo, Haaland! Para acabar com o jogo, Haaland! Para acabar com o jogo, Haaland! Vamos, Haaland! Vamos, Haaland! Vamos! 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 O Nacho está no banco, porque ele é um lateral também, né? Caso eu posso tocar os laterais. Mas estão muito bem os laterais, né, mano? Vamos, time! Caramba, que desespero! Que sufoco! E que partidas, hein, mano? Que partida! Que partida! Está lá! É isso! Vencemos 3x1! Boa, time! Boa, boa, boa! Bora! Vamos lá! Bem, eu estou devendo um pouco, né? Eu ia tirar o Nacho, eu vou ter que tirar ele. Fala a verdade, né? Ixi, estou sem o Haaland! Olha o Cris, uma das maiores lendas. Time bom, hein, mano? Time bom! Esse Anthony é muito bom também. Uso muito ele no time do Xbox, o do Anthony. Esse Anthony aí. Coutinho, hein? Um Coutinho, contato selecionado ali. Nunca vi ninguém utilizando esse Coutinho, essa versão do Coutinho. Me parece um time base, um time feito na raça, está ligado? Sem investimento. Me parece. O Enzo também, poucas vezes eu vejo alguém utilizando ele. Vocês utilizam? Deixe no comentário aí. Bom time, o Degade, perigoso também, né? Firmino no banco, semana boa também, né? É isso, vamos lá, o Zinh, tá azul. Boa. É que o Haaland tem a magia, né? Do super substituto, mano. Isso é muito útil. Não é? É muito útil, irmão. Então, eu gosto muito de jogar com o jogador primeiro volante, frio da dor. Porque essa dor, né? E também a magia, o super substituto é muito útil, né? Vamos embora. Vamos, Zinh! Caramba! Fenomenal, ele ia pegar no bote. Esse moleque joga bem, mano. Ele ia pegar no bote. Nunca vi uma reação igual. O intentaram por todos os médios. Nossa, o Zinh! Ah! Ai, ramelei, ramelei. Deu, mano. Joga bem, mano. Mala pra caramba. Mala pra caramba. Joga bem, né? Tem que assumir, né? Mala joga muito bem. Empatamos. Eu acho que é... Hacker. Acho que é hacker. Quer ver? Meu Deus do céu! Desgraçado! Nojento! 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 Nojento, ceboso! Ah, mano. Sacanagem, hein, velho. Sacanagem, mano. Não tem nem graça, mano. Vou dar esse ceboso aqui agora, velho. Jorou gigante, tenho certeza. Nunca enfrentei. Primeira vez, tá? Primeira vez. Vou pegar esse lixo. Ah, mano. Tá cheio, parece, né? Tá gigante o jogador também. Olha isso. Olha o tamanho de todos os jogadores, mano. Todos os jogadores gigantes. Olha o homenengue. Que nojo, mano. Olha que bizarro. Dá até agonia. Que nojo. Lixo, ceboso. Ceboso! PIX, o nome do vagabundo ainda, do imundo. Dá agonia. Eu tenho agonia. De ver essas merda desse jeito. Maldita. Toma, puta! Vamos! Maldito! Vamos, time! Vamos, time! Mas é muito honesto. Vamos! Aí já era. Aí já era. Aí já era. Nossa! Vamos, caralho. Vamos! Caralho, o cara não perde a bola nem ferrando. Vamos! Droga! Olha o tamanho do Jack, mano. Olha isso! Que ganha todas. Mano, Cafu trancou. Ah! Ele deve ter tirado a forma... Olha o tamanho do Messi. Coisa ridícula. Não ganha no alto. Meu Deus! Olha a trave. Vai! Meu Deus! Vamos, time! Imundo! Imundo! Olha isso, cara. Mano, escanteio. Agora lascou. No escanteio não dá pra vencer, não, mano. Impossível. Não ganha. Não ganha. Deus do céu! Você é demais, De Gea! Ídolo! Olha isso aí! Isso aqui é pornográfico, mano. Olha o tamanho dos bonecos. Erra o escanteio ou não vai errar? É tão bugador que no escanteio é perito. Ele pedalou esse ceboso imundo ainda. Podia pedalar, animal. Ah, no final! Não dá pra segurar, mano. Errei ali também. No final, meu Deus. Caramba! Projeito! Escruto! Olha isso, mano. O tamanho desse goleiro não vai, cara. Nojento! Saca o pelotazo para os delanteros. Johan Cruyff! Olha o... Ai, deu o aim ali. Ai, eu ganhei desse filho de porca, mano. Se não é esse... Esse... Eu ganhei desse filho de porca. Desgraçado, velho. E eu errei no lance, mano. Eu errei, mano. No lance. Por que essa merda fez o gol? Lixo. Lixo, velho. Caramba! Dá pra ter seu empate, mano, eu acho ainda. Família, vamos lá. Esse aqui é o Nesto. Porque eu sabia que o outro era. Por causa do 3 mil pontos, mano. Quando eu vi 3 mil pontos de time de força, eu falei... Vixe, lascou. E dava pra ter empatado, mano. Eu ramelei. Ramelei no final. Dá pra ter ganho. Dá pra ter empatado. Ganha... É muito difícil, né? O De Gea fez uma defesa milagrosa ali. No escanteio, né? Aquilo ali é muito difícil. O De Gea jogou demais, mano. O time fez o possível. É que realmente, mano. É muito difícil, mano. É muito forte. É alto. Tem toda... E eu não tenho cruzamento ainda, né? E nem dava pra usar, né? Todas as vantagens eles têm, mano. O jogador ocupa... No alto bloco, então... Fora. Bora. Vamos continuar aí. Não, a melhor não é sombra. Outro. Outro imundo. Filho de porca. Desgraçado. Maldito crianção. Não façam isso, tá? Não fazem. Vai perder a conta. Já tô sabendo. E não pode nem baixar mais o jogo, não. Sei lá. Mas não fazem isso. Evitem. Não manche sua... Nesse jogo ninguém tem honra, né? Mas não manche o que você tem aí, velho. Meu time, desde o primeiro dia do PES 2017 Mobile... Eu não vou fazer isso, né? Valeu, De Gea. De Gea é muito monstro. Essa cartinha de De Gea é absurda. Ela é absurda de boa. Ah, jogou. Ah, sai daí. Sai daí. Sai daí. Caramba. Esse joga bem, mano. Infelizmente, ele joga bem. Bate. Bate. Ah, droga. Ai, esse chute aí podia ter ido. Bate, Bale. Vamos! Bale! O resultado não está selado, nem muito menos. Têm que seguir atacando com intensidade nestes últimos minutos. Faz. Para acabar. Vamos! Boa! Alan! Tá lá! Alan! Valeu, que jogadinha, hein? Desceu o time mesmo. O moleque é bom, mano. Vamos! Comecemos! Perdemos para o imundo, né? Vencer. Esse aqui foi importante para nós, mano. Valeu, time. Valeu, valeu mesmo. Boa vitória, time. Boa vitória. Valeu, isso aí. Família! Queria convidar vocês a assistirem ao meu vídeo lá no canal da Play One. Deixe o like e, por favor, deixe o seu comentário. O link do vídeo vai estar aqui embaixo, tá bom? Um fixado. Clica no link lá. Vai lá no vídeo da Play One. É de Master League, tá bom? Tá muito legal o vídeo lá na Play One. E dá uma moral para nós, mano. Por favor, você aí, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Vim pela F, cheguei pela F. Legal, pá. Mandar uma moral para mim lá, por favor, que é um outro trampo que eu tenho. E se você for lá poder me ajudar, é muito importante. De verdade. Agora, voltando para essa baixaria aqui. Vamos lá. Tivemos 5 jogos, ganhamos 8 pontos, né? Poderia ter ganhado 9, né? Mas eu perdi, eu ramelei contra aquele imundo. Inclusive, vamos lá agora. Que é esse bosta aqui, desse merda aqui. É tão bosta que está na terceira divisão essa porcaria. Vou denunciar, claro, né? O uso de software. Denunciei. Minha parte eu fiz, tá? Esse imundo. Ele mostra o que no plano de... Ah! Está explicado, né? Aliás, quem você vê com um time assim, ó... E eu suspeitava. Porque o do PC, o segundo do ranking do PC, está assim também, tá? Só para avisar vocês. Vai cair todo mundo, tá? Vai cair. Os merda, tudo vai cair. Eles vão mexer nisso aí, tá bom? Pode fazer... Já falei que foi só da Konami. Já me passei para eles, inclusive, em off. Nem ia falar em esse vídeo, né? Porque não pode dar moral para esses vagabundos, não. E é isso, tá? O time é esse aqui. Acho que foi ok. E aí, você acha que deve mexer em alguma coisa no time? O que vocês acham? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Olha, por favor, deixa o seu like aí no vídeo, se você curtiu o vídeo. Deixa o seu gostei, que é muito importante aí para o nosso trampo. Então, arrebenta no like aí. Isso ajuda demais aqui o nosso vídeo. Também, por favor, deve ser compartilhar. Agradeço muito. Se inscreva aqui no canal. Seja muito bem-vindo. E também me siga lá nas redes sociais, né? Face, Twitter, Instagram. É só usar arroba AFM Plays. Já me segue por lá. Que, pô, dá uma moralzinha para nós. Se você já enfrentou algum hacker, comenta aqui embaixo nos comentários também. Comenta em sugestão para o time aí o que vocês acharam, tá bom? E é nóis. Tamo junto. Valeu. E até o nosso próximo vídeo. Na Divége não fez gol, mas fez uma partida importante, tá bom? É nóis. Valeu. E esse DG é absurdo, cara. Absurdo. Valeu. E esse DG é absurdo, cara. 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 E esse DG é absurdo, cara.